o vídeo novo se iniciando Toguro na área tô vendo aqui você tem um vento vou testar lá de maromba como é que ficou depois de reproduzir da loja né daqui para cá 1.0 daqui para lá 2.0 né estamos fazendo o piso aqui na realidade vazou né choveu e eu sou a pessoa que gosta de sabe já reformar agora é que já tá reformando então vai ver uma manta uma manta de isolamento aqui para nunca mais só o peixão vindo embora velho ah não pensei que tava indo embora para nunca mais precisar ter vazamento na casa né então vai ver uma manta tipo aquela ali ó ó de isolamento para não precisar ficar reformando né quero fazer isso aqui não reformar nunca mais vamos tirar tirou os pisos aqui vou comprar outro piso é gasto mano parcelado lá em sei lá quantas mil vezes e tá acontecendo tá evoluindo o o telhadinho tá pronto faz pega visão aqui vai ser nosso laugizinho ali né para galera quiser galera não Toguro trazer os amigos fazer uma churrasco uma churrascada né aqui tô vendo tá vendo ainda se eu vou por vidro não sei ainda não sei e tá acontecendo galera vai ter o mesmo piso daqui vai ser o piso de lá tá vindo reboco eu fico muito feliz aí de vocês acompanharem a evolução da casa maromba velho trabalho diferente se vocês verem na internet não tem nenhuma pessoa fazendo um tipo de trabalho desse maioria das pessoas montam mansões pá mas aqui tá construindo do zero tudo no canal acho que vai pegar um pipa para comemorar o moleque tá esperando aquele pipa da onde é a laje da rua e o que for ver então fideliza no like tem Toguro esperando pipa na lajezinho dos minutos tem marcas aí tu sentou a vinha não e aí 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 E Tá acabando a época de pica Olha o robôzão, foguetão Grava o foguete O foguetão tem que gravar O foguetão não pode deixar sem gravar não O foguetão é uma motivação Motivação da quebrada Ih, tá o doido Vamos lá, vai Dá um zoom Mais Tá mais longe Tá mais linha, mais um bem pro Pipinha também é muito pequena Galera, antes do combate poderiam mandar um maior pra nós, né Agora dura duas latas lá pra estrear Na realidade eu vou fazer um porta-pipa ali pra mim Tá enjoado, né, mano? Porta-pipa, olha Funcional, pô O cara tá aqui errado, pô O pipa também não joga Embora a sua gabiola Manda um pipa maior pra nós, pô Manda uma raviolinha pra nós aí Na realidade esse pipa é combate, né, mano? Mas eu não curto muito ele, não Sou honesto, viu? É porque eu ganhei que eu tenho que falar bem Fala honestidade Eu não curti Tem gente que curte Olha os moleque aqui do cara Os caras vêm na minha lata, né, velho? Eu tô soltando um cabelo aqui, né Pelas malas O antigo dono do carro veio Ver o que tava acontecendo Porque o carro não tava pegando Ele disse que tem um esquema aí, né Vamos ver qual que é Tomara que dê certo Tô vivendo na funilaria já Acho que o primeiro processo do Passat é a funilaria Depois a parte de suspensão E por último o motor Então Eu vou terminar de fazer O que tem que ser feito aqui E Mano, eu tenho um nitro Ninguém Eu tenho Eu tenho um nitro Mas não pode ir lá, mano Isso que eu respiro Vamos ver que não vai dar esse carro Tá funcionando o carro, velho Olha isso Ligou, pai? Que que era? Que que era? Isso aqui, ó Que que ele fez, Lucas? Só rodou a chave Hã? Só rodou a chave Ah, então acho que Serão Ô, põe gasolina nele Eu vou ali Vou pular Tô indo aí já Caraca, velho Rápido E aí, o que que deu, pai? Deixa eu limpar Resolvido Tudo bem? Peraí, show Já tá resolvido? Já Quer que liga lá? Quero que liga lá pra ver O que que ele fez, pai? Só rodou a chave Ah, será que tava com um BO ontem? É, saudade Mas o que que você fez? Esse carro aqui tem sentimento, pai Claro que tem Tem alarme, claro É o alarme como que é Tem que fechar Tem um segredinho aqui Cara, é mágico, hein? Fala assim Então é isso Você viu a galera nos comentários lá Seu pai ficou com saudade do carro? Tá sentido, ó Tá triste Tá triste, né, pai? Mas vai ser pra uma boa causa Vai investir lá no escapamento Vai, vamos lá E aí, galera Curtiu o escapamento da Hornet, né? Opa E aí, vai fazer o da Tiger? Vamos fazer o da Tiger Manhã tá livre, ou? Não Manhã não tô livre Tá enrolado? Manhã não tô livre E o do Camaro? Você quer fazer algo diferente lá? Vamos fazer Quer fazer de tudo inox? Vamos fazer um full inox lá Só o da Tig Vai ficar mais O barulho fica melhor Fica Fazer um x-pipe no meio Mas primeiro vamos fazer só o cano Tirando tudo Vamos Hoje é segunda, velho Daqui a uma semana Então, mas eu tenho uns trampos agendados na frente Graças a Deus E veio alguém do canal lá, rapaziada? Vai lá Vai, olha o menino lá Fazer uns canelas secas aí nas motos Nas motos? Foi o menino lá do carro da Audi Fazer um... Foi, foi E aí, Gama? Salve aí, ó Tô gurulhando e lembrando de você Fica aí que vai ser foto de capa Ele arrumou o carro com o dedo Olha lá É isso aí, mano Placa pretinha Carro virou xodó já, mano Na realidade, carro antigo tem sentimento sim, velho Vou fazer... Ó, minha mentalidade O que você acha? Cofre Beige Beige não é... Cor de... É um... É bege, galera É branco creme Pum, todo branco creme é um... Gelo Gelo Pesado E o exterior, mano Tava pensando em meter um preto, hein O que você acha? Preto piano Você vai pintar ou vai envelopar? Pintar tudo Reformar Porque vai turbo, né, galera Tem que... Tem um preto Cadillac Vamos ver no que vai dar isso aí, galera Tô procurando uma parceria de funilaria aí Vamos ver no que vai dar isso aí Foi? Foi, zerou Veio de motoca aí Então é isso, galera Carrinho funcionando Vou levar ele pra dar uma voltinha Acho que eu vou até lavar ele Vamos ver no que dá Galera Pega a visão do que chegou aqui pra mim, velho Chegou aqui pra mim não, né É... Como que é o nome da empresa, pai? Garimpo de Ouro Garimpo de Ouro É um dos patrocinadores Eles patrocinaram dois sorteios Né, o que que é patrocinar um sorteio, né? Você paga um valor e tem um arroba lá, né? E como ele é de São Paulo, né? Eu quis ver se realmente existe, né? Todos os patrocinadores lá do sorteio são pessoas reais que existem Eu falei, eu colo aqui na Casa Maromba E olha o que eu comprei Vai ter um desconto isso aqui, né, pai? Olha, pesado, mano Você já viu o funk? Essa música falando aqui O cordão é Jesus Cristo Pesado, mano E olha aqui, filhos, esse cordão pesado, mano Pesado demais, velho Olha a corrente, a corrente é banhada a ouro? É banhada Top, mano Essa aqui é uma corrente cadeado Que eu tô ouvindo a rapaziada usando Curti demais Mas pra molecada do meu canal Dá pra fazer quanto? Se eles chamarem o Insta Ela falou, ó Vim pelo Insta do Toguro Quero um desconto 350 Com o pingente? Pingente, esse é o último Esse acabou Esse pingente acabou Mas ele não vai fazer mais? Vou produzir mais Tá bom, mas Aí eles ficaram encomendando lá Dá pra fazer quanto? Os dois juntos? Porque a ideia é os dois juntos, né? É, dá pra fazer 250 Mais 380 Caralho, Jesus É 250 reais? É, ele é pesado Claro que, então A corrente É muito pesado Mas faz um valor aí Pra rapaziada, né? Vou fazer todos os nossos produtos Com desconto de 15% Aí, quem vem com o Toguro aí Caraca, velho Mas é pesado, mano Pingente tão pesado E... Isso aqui é da Pecado, pai? Presente pra ela? É Caraca, presentinho pra novinha E tem os anéis pesados aqui também Eu vou deixar o Instagram Da rapaziada aqui, galera Da Garimpo Joias Veio até aqui em casa Deu atenção Trouxe até a mãe Pra dar um jets, mano Você ajuda lá no site? Sim, eu ajudo É isso aí Quanto tempo de jornal, tipo? Desde um ano e dois meses agora Um ano e dois meses Até a prima ganhou presente, né? Caraca, cadê? Mostra aí E todas as joias São baiada a hora, é isso? São todas baiadas Tem prato também Maciça, italiana Então é isso, mano Top pra caramba Galera, também eu faço Um trabalho de mentoria, né? Esse aqui já é a terceira pessoa Que... Vai fechar a mentoria com nós, será? Vamos Olha lá Olha o tempo de mentoria Acabou Você viu como é rápido? É, bem rápido Mas aprendeu? O que você achou? Fale sincero Você acha que eu tenho ideias boas? Se eu sou um cara... Muito Gostou? Abriu a mente? Abriu a mente A mentoria é mais ou menos isso Primeiro dia já gostou E vamos mostrar a nossa força, Fela Se você gosta dessas joias, né? De joias banhadas a ouro Eu... Esse aqui é meu Comprei Esse aqui eu ganhei Ganhou também Cadê a cruz? Ali, ó Pesado, mano Vou deixar o Instagram da rapaziada aqui Da rapaziada não, né? Esqueci de ser o nome, pai Matheus Matheus Mostra aí pra galera Você já sacou a foto Alguma foto sem camisa no Insta? Primeira vez na vida Que a sua mãe vai te ler sem camisa? Quer que tire a camisa? Claro, mano Vamos fazer um projeto aí, velho Projeto Olha, mano Dá pra meter um shape aí, mano Nunca treinou na vida, pai? Nossa, nunca treinei direito, né? Come certo, pá? Difícil Vai comer Tá com nós Porque não tem um projeto aí Mudança de físico Meter uns 10 quilos pra cima Deixa aí nos comentários, galera Toguro pedindo pro menino sair esfacado Tem like Então Não tem esse anel do Jesus Cristo, não? Não, esse é um leão Leão, mas não tem de Jesus Cristo? Não, não Mas é uma ideia boa Dá pra fazer Se o cara quiser fazer um anel simplão E colocar o nome dele Dá pra fazer também? Dá, dá Só fazer Então é isso, rapaziada Vou deixar as redes sociais aí da rapaziada Do Garimpo das Joias Garimpo das Joias, isso mesmo? Garimpo de Ouro Garimpo de Ouro E Se o cordão é Jesus Cristo Tamo junto Fideliza Mentoria rolando, velho O sucesso leva? Tem Ah lá, aprendeu, ó É isso, rapaziada Tamo junto Só dobro no moto O que é isso, pai? Só treino um pouquinho aí, né? Posterior de perna Toma aí com o nosso maçoterapeuta Toda segunda vem pro praí, pai? Opa, toda segunda Cris maçoterapeuta que tá com a gente Dá uma aí Só chegar Bom, pai? Aí, ó Já tô acordado Fechei com o caramba Eu vou tentar ligar o carro Será que vai dar bom? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Meu carrinho Carrinho Bonitinho Com uma das lojas ali Vamos ver se vai funcionar Ó Olha 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 Ele só tem Ele tem que ficar acelerando, tá ligado? Senão ele morre Tá funcionando, velho Tá funcionando O meu passatinho Zeradinho Do papai Só que se tirar do acelerador Ele morre fácil Morreu Então eu vou dar uma voltinha com ele Dar um rex de boa Na lagoa Hum, hum, hum Um, hum Tá funcionando Tá funcionando É